E tem mais medalha para o Brasil. Fernando Schaeffer ganhou o bronze nos 200 metros livres da natação. O atleta de 23 anos perdeu por uma questão de poucos centésimos. A prata e o ouro ficaram com dois britânicos. O tempo de Schaeffer é o novo recorde sul-americano dos 200 metros. Na semifinal, ele já tinha quebrado o mesmo recorde. A medalha de bronze, conquistada por Fernando Schaeffer, coloca o Brasil de volta ao pódio olímpico da natação em piscina, após o país zerar na modalidade das Olimpíadas Rio 2016. Agora, no total, são 15 medalhas olímpicas para a natação brasileira, sendo 14 em piscinas e uma em águas abertas.